Oi gente, tudo bem? Não vê se tá gravando. Você vai deixando like no canal aí, comenta. Na comunidade eu tô colocando bastante enquetes aqui pra vocês, né? Tá interagindo comigo e eu me inscrevendo, gente. Vocês estão interagindo muito, vocês estão maravilhosas. E hoje é sábado, né? Eu vou ver se eu arrumo minha cama, vou gravando tudo pra vocês. Gente, me segue lá no Instagram. Tô gravando com a câmera de trás. Fiz uma limpa no celular, no aplicativo, essas coisas. Porque, gente, meu celular trava muito quando eu começo a gravar. Então, quando é pra gravar, eu apago tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Eu deixo salvo no foto do meu e-mail, essas coisas. Mas é isso, gente. Me segue no Instagram. Olha o dia, como vocês podem ver. Pera aí, deixa eu enfiar o círculo. Gente, o dia tá esplêndido, muita poeira. Acabou de passar um caminhão aqui, ó. Muito sol, céu bem azulzinho, ó. Tá vendo? Mas é isso, gente. Graças a Deus por mais um dia. Eu não sei na cidade dos seis. Acho que é todo lugar, né? Aqui tá lockdown, né? Tudo fechado. Sua farmácia, mercado. Coisas que, tipo assim, eles acham necessário. Abertaçou, né? Mas, enfim, né, gente? É complicado, né? O momento que tá passando. Em vez de melhorar, parece que tá só piorando, né? Mas, final de ano, as pessoas me desviajaram, fizeram festa. Mas é isso, gente. Vamos ficar nas nossas casinhas, bem gostosinho. Nada melhor do que a nossa casa, né? Eu vou arrumar a cama, ó. Como vocês podem ver. Tá uma baguncinha. Acabei de ir fazendo a vitória dormida. E eu vou trocar o time do banheiro. Hoje, gente, eu já fervi água e passei água na pia. Fervi água mesmo no caneco. Joguei água fervendo também lá no... Ali no ralinho. Vocês têm noção, gente? Joguei água fervendo até dando... Seu Deus, vocês vão ficar doido comigo dentro do vaso. Isso mesmo. É o costume que eu tenho. Quem acompanha aí hoje já sabe esse costume doido. E, gente, hoje, logo cedo, uma lesma já tava passeando. Logo aqui no... Aqui no chão, sabe? Aqui na... Como que se diz? Na parede. Ai, que nojo, gente. Daí eu joguei sal nela. Joguei ali, ó. Ai, que nojo. Não sei. Por que essas lesmas... Lesma é época de lesma dentro da casa da gente. Só pode, gente. Não sei. Sabe? Olha aquele pé. Lembra do pé, não? Lembra do caso de banana que tava ali, gente? Bem madurinho, bonito. Onde ele tá aqui, ó. Amadaleceu bastante. Minha esposa dividiu com a minha sogra. Com a minha mãe, eu acho. Não sei. Se eu lembro, acho que não. Mas, enfim, ó. Guardar as roupas que eu dobrei. Roupa da Maria. Esse aqui eu vou pôr tudo pra lavar, gente. Esse aqui eu vou guardar. Vou colocar na Vitória no carrinho. Pra ela acompanhar eu. Onde eu for. E, gente, não vou gravar com a câmera da frente. Justo porque trava. Não, não adianta nem eu. Eu posso deixar o celular zerado. Que ainda trava, sabe? Mesmo, né? Fazendo tudo isso, trava. Então, eu vou pôr ela aqui. Mãos à obra. Acho que eu vou dar... As coisinhas que eu dou pra ela. Que a pediatra receitou, tipo... Só pra... O que que tem mesmo pra tomar? Na idade que ela tá, tem que tomar, sabe? Então, eu já vou dando aqui. E acompanhar. Ai, gente, vocês acreditam? Eu gravei arrumando a cama, tudo, sabe? O celular ficou doidão e acabou não salvando nada. Aí eu vou tirar essa roupa aqui agora. Porque, gente, tá passando caminhão e o espaço é chutado, sabe? O espaço é muito correndo. Daí... Ai, suja todas as coisas. Eu arrumei o quarto lá. Eu gravei tudo, gente. Mas o meu celular não salvou. Mas que coisa, sabe? Fico revoltada com o celular. Gente, vocês vão ver. Quando eu puder, menos esperar. iPhone 11 na área. Mas é isso, gente. Tô tirando a roupa aqui. Eu vou fazer vídeo mais falando assim. Porque passando rápido não vai. O celular trava, trava, trava. Tem minha câmera ali, sabe? Mas eu vou ver se eu gravo com os dois. Pra dar um vlog de uma hora. Pra vocês assistirem. Eu nunca fiz um vídeo de uma hora, né? Uma hora eu quero fazer. Quando eu penso que eu fiz o vídeo da meia hora. Porque às vezes me pede muito vídeo grande, sabe? Eita! Aí, pra quem não quiser assistir vídeo grande, gente, né? É só assistindo aos poucos. Assiste 10 minutos hoje, 10 da manhã. E assim bem, entendeu? Mas eu sempre 99,9 aqui do canal. Que é vídeo grande de uma hora. Eu vou tentar fazer, gente. Eu queria gravar assim o dia inteiro, sabe? O dia inteiro. Tipo, até a noite. Até a hora que for dormir, sabe? Falar, gente, boa noite. Agora já é hora de dormir. Entendeu? Porque, né? Mas é isso, gente. Vou... Pender as roupas aqui, ó. Essa aqui é toalha. Tem roupa, é a roupa da minha esposa. Aí, ó. Eu tirei. Eu gravei tudo. Eu tirando do... Como se diz? Da cama, o lençol e tal. Mas essa aqui não gravou, mas não salvou, sabe? Então eu vou colocar isso aqui pra lavar agora, né? Tirar as roupas da minha esposa. Ah, mas ele jogou aqui, ó. Ai, Marinha. Também que não tava lavando. Tava... Terminou de lavar, ó. O último dia que ele foi na igreja, né? Eu sempre... Ele chega, né? Eu falo, ah, eu coloco no chão pra me lavar. É, paletó e o terno, no caso, né? Então ele chega, tira, né? E deixa no canto. Ah, gente. Eu tô gravando com o celular aqui, mas eu vi aí na enquete, né? Que eu fiz aqui na comunidade. Que vocês preferem vídeo com a câmera, né? Mas eu vou... Igual eu falei isso. Falei isso. Igual eu falei. Eu vou gravar com os dois, tá bom? Pra ficar dividido. Porque se eu gravo só com a câmera... A câmera, gente, só tem 20 minutos pra mim gravar. E ainda, né? Tem vídeo tarde que eu passo correndo. Aí diminui o tempo, entendeu? Mas ele jogou tudo aqui. Então, é isso, gente. Eu vou estendendo as roupas aqui. Cuidando do meu lar. Eu gosto de gravar pra vocês, né? Cuidando do lar, da minha casa, das minhas crianças. Daqui a pouco eu vou dar uma sampa na Vitória, né? Com ela. Aí eu vou comer alguma coisa também. Que eu tô fofando. Ah, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um bolinho de chocolate. Ontem eu ia fazer dois bolos. Quer dizer... Sério. Eu ia fazer um bolo de... De fubá, né? E eu fiz o chocolate. Só deu pra fazer o de chocolate. Porque o... Acabou o açúcar. Mas eu quero... Eu gosto muito de comer bolo de fubá. Por causa que é gostoso, né, gente? Quem gosta de tomar café, toma com café. Quem gosta de chocolate, toma com chocolate. Eu gosto de chocolate em casa. Então, eu tomo com chocolate. É muito gostoso. Entendeu? Então, vou ver se... Compra açúcar. Hoje. Isso. Ai, gente. Ficou do meu dedo. Ah, coisa de... Esponja. Que isso. Ó, gente. Perigo. Parafuso dentro da máquina, ó. Depois estraga um saproquê, né? Eu, antes de pôr pra lavar, gente. Eu não chacoalho nada. Eu vou colocando do jeito que tá. Eu vou colocando a calça, não chacoalho. Eu sei que tem que ver. Mas, eu não tenho tempo pra isso, entendeu? Porque o tempo, gente, é pouca metragem. Aqui, o tempo aqui é ouro, gente. O tempo que faz é ouro. Então, eu não fico olhando se tem coisa dentro da calça, não. Entendeu? Eu vou colocando esse mesmo. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade. Saúde da Missa Jesus. E vi, gente, que a idade, vocês viram, né? Coloquei quantos anos você tem. Pra vocês votar. Quando eu colocar a enquete, gente, é só clicar em cima das opções, tá bom? Que vocês vão estar participando. Eu vi que a idade é certinha. E o YouTube, ele filtra as idades que me seguem. E é certinha aí que vocês colocaram. É de 25, 34. Uma coisa assim, sei lá. Se eu estiver falando coisa errada aí, depois eu falo pra vocês. Se tá certo, ou não tá. Mas, enfim, gente. Vou... Vou... É... Opa! Estender aqui, por mais pra lavar. Né, mãe? E mais tarde, eu volto. Tô encaminhando pra passar nesse... Aqui, ó. Vou fazer poeira na minha casa, ó. Não sei. Deve ser coisas... Ai, de moda... É... Coisa de... Não sei, gente, como fala. É... Tio rasqueira. Daquelas... Que montadas, sabe? Pra moldadas, vocês lá como fala? É. Né, Ana? Agora eu vou enfiar isso aqui dentro da máquina. Ai, gente. Tá caindo tudo. Vou lavar tudo junto mesmo, né? Só o edredão, gente. Economizar água. Porque a água não é baratinha, não, gente. E assim... Né? Vou colocar tudo junto mesmo, porque é uma coisa de sujeira, né, gente? É só poeirinho, assim, sabe? Tá escuro, né? Daqui a pouquinho, gente, eu vou jogar água aqui. Ó a poeira que tá. Vocês estão vendo? Ó. Muito poeira, ó a terra ali. Nossa, tá escuro, parece. E o dia tá lindo, ó. Céu azul, mas tá bem calor, né? E, gente, que lindo. Ó as abelhinhas nessas flores. Ó que fofo. Elas estão todas plenas ali, ó. Aí, olha os cabides, gente, pra eu me dobrar. Eu faço carrinho de cabide. Vou dobrar a roupa agora. Eu vou... Ai, uma bagunça, gente. Eu não gosto de sapato na porta, vocês acreditam? Vocês gostam de sapato tudo esparramado assim? Eu não gosto. Esse aqui que a Mari tá no pé. Esse aqui que o meu esposo... Nem sei onde que... Ah, na igreja que foi. Eu vou guardar esses aqui. Tudo, gente. Tudo, tudo. Onde eu vou guardar esse aqui? Ah, gente, eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o sapato que ele sai pra lá e pra cá. Tá? Vou deixar ali. Esse aqui... Vou deixar aqui, gente. Na bagunça aqui. Sapato. Vamos deixar aqui. Esse aqui é o meu chinelinho que eu gosto de deixar guardado aqui. Mas aí bagunçou tudo esse sapato, gente. Ela tirou tudo, tudo, tudo. Ela tirou tudo do saco. Esse dia mesmo, lembra que eu mostrei? Não sei se eu mostrei pra vocês aqui. Que ela tinha arrumado, né? Aí ela fez o quê? Tirou tudo do saco. Ai, meu Deus. Aquela eterna bagunça, né? Mas tudo bem. Aquela bagunça gostosa, né, gente? Graças a Deus, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Ah, já lavei a louça. Não sei se eu mostrei pra vocês. Lavei a louça do bolo que eu fiz e depois eu mostro, tá? E eu vou lavar a minha mão agora. Eu vou dobrar a roupa. E... Por que, Rafa, lavar a mão pra dobrar a roupa? Por quê, gente? Eu peguei no sapato, né? Não, não, não. Sapato sujo. Não é cheio de poeira. Sei lá, gente. Vocês têm esse costume? Eu não sei. Vocês vão achar com cara de boba, né? Senhor, Jesus. Temos ele com ele. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ah. A mãe apresenta umas loucuras diárias. Mas tudo bem, né? E é isso, gente. Vamos dobrar a roupa comigo? Vamos lá, Ana, dobrar a roupa com a mamãe? Eu dobro e você desmancha. Pode ser? Saúde, minha filha. Nossa, Jesus. Vamos lá. Ó, tudo cheio de roupa. Tá caindo no chão. Ah, gente. O chão, hoje cedo, sabe o que eu fiz? Eu fervi água. Hoje eu falei pra vocês, né? Não sei. Ah, eu falei do banheiro, né? Eu fervi água e joguei aqui, ó. Aqui na parede onde a lesma tava e no chão. Joguei água fervendo mesmo, sabe? Não sei se é, sei lá, se é a doidura minha. Mas eu fiz isso, gente. Porque eu falo assim pra vocês. A lesma, gente, é tão nojenta. Pensa num negócio nojento. Ai, que negócio nojento. Sabe? Ó. Tão nojento, né? Nada melhor do que a gente... Né? Pelo menos fazer a par da gente, né, meu povo? Vou pensar aí, ó. Você vai fazer essas coisas não, né? Isso aqui, mas... Que bem, né? Mas é isso, gente. Dobrando roupa. Vida de... Dona de casa que eu amo. Você sabe disso. Já... Ah! Sobre o canal da minha mãe, né, gente? Quer brincar dessa roupa? Filho, tá? Lindo. Sobre o canal da minha mãe. Minha mãe ainda não abri pra ela. Eu nem sei. Não falou nem nada. Sei lá. Não sei. Vou ver. Vou perguntar pra ela hoje se ela vai abrir ou não. Aí eu vou falando pra vocês. Vocês estão me perguntando, né? Eu esqueci de falar. Eu esqueço de falar. Mas eu vou ver, gente. Eu não sei. Né? Minha irmã que vai... Se for abrir mesmo, editar os vídeos da minha mãe, né? Do certinho. Minha mãe fala... Ai, Rafa, eu não sei nem o que falar no vídeo. Eu só falar o que tá fazendo no momento, gente. Falar... Ai, gente, agora eu vou fazer almoço. Agora eu vou fazer isso e aquilo. Só... Né? Falar ali o que tu tá fazendo. Quando não quiser falar, né? No vídeo. É só passar correndo, né? O vídeo. Igual eu faço. Porque às vezes a gente não tem tempo pra ficar falando, né? A gente já gasta o tempo gravando, né, gente? E agora falar, né? Só se tiver com muito tempo sobrando, né? Agora eu tô... Quer dizer... Ah, Rafa, tá com tempo sobrando. Agora eu tô com um tempinho aqui pra falar com vocês, sabe? Tá meio calmo. Mas quando eu vejo que a coisa tá preta, eu passo correndo, né? Mas é isso, gente. Eu vou dobrar aqui. Vou dar uma maçã pra Ana, que ela tá tendo que comer alguma coisa, né? Isso aqui, ó. Meu bobador, ó. Dela, ó. Que eu coloco nela. Eu não como bobador, gente. Sei lá, porque... Sei lá. Eu vou me virando com as coisas que eu tenho aqui em casa. Entendeu? Mulher sábia. Claro, né, gente? Se tivesse numa loja, se tivesse... Primeira coisa que eu visse na minha frente um bobador, com certeza eu ia comprar um bobador, né, gente? Mas eu não tô numa loja. Tô dentro de casa. Na loja, dentro da minha casa mesmo. Então aqui eu me viro com o que eu tenho no momento. Vocês são assim também? Pinha toalha. Agora eu vou guardar a roupa. Guardar a roupa. E é isso. Vamos lá. Vamos guardar a roupa com a mamãe. Tá bom? Tá bom? E ver com o dono, você pode passar tipo um cimento por cima, sabe? Ou tirar esse aqui, porque esse aqui só atrapalha. É medo de... Sei lá. Minha sogra, quando vem aqui, ela enxerga bem pouquinho, sabe, gente? Tem medo uma hora ela se tropicar, machucar aqui. Entendeu? Ou até a gente, né? Qualquer um. Olha que dia lindo. Gente, qual o nome desse negocinho na cidade de vocês? Aqui é pingo de ouro, ó. Tem esses caixinhos, ó. Dourados por isso. Olha que dia lindo. Ontem eu joguei uma água aqui do banho, né? Da Bacia e da Maria. Gente, minha esposa até hoje não terminou de pintar a casa, ó. Desde quando ela mudou aqui era essa cor, tá vendo? Até hoje nada. Eu quero ver se mais pra frente eu compro uma tinta marrom pra pintar tudo de marrom. Tela e janela, tudo de marrom, ó. Quero fazer uma reforma bem boa, sabe? Essa cor é muito clara, ó. Quanto sujeira que vai acumulando, gente. Olha aqui. Não dá. Olha, arrependi muito mesmo ter pintado essa casa de... A janela de amarelo, né? E por fora... É, por fora tá bonito, que é um marrom, né? Só aqui que é verde que tá feio. Eu não gosto dessas cores, não, gente. Escuras... Não é escura. Essa cor, tipo... É... Aqui, pra mim, gente, eu falo. Agora vocês gostam, tudo bem, né? Ó, gente. Como que tá bonito o céu. Tudo azulzinho. Ó. Pé de mandioca. Vou mostrar pra vocês, gente. Pé de chuchu. Ó. Pé de chuchu. Quem tá aqui? Vixi. Quem tá na minha sogra? Ó, gente. Pé de chuchu. Parece que... É. Tá morrendo. As folhas tá secas. Vou falar com a minha sogra. Gente, essa fossa aqui, ó. Tá pra cair, ó. Até aí é perigoso. Eu tô longe dela, ó. Mesmo assim, ó. Perigoso, ó. Ó os buracos em volta dela. Essa fossa aqui. Essa aqui tá boa. Mesmo assim, gente. Fossa não é brincadeira, né? Ó. Que bonito o céu, né? É. Vê quem tá na minha sogra. Vê quem você tá aqui. Ai, gente. Não vou ali, não. Não sei quem tá ali. É vergonha. Sei lá. Sei lá quem que é. Eu não conheço aquele carro ali. Vamos lá. Ah, entendi. Acho que... Acho que é o ex-sogro do meu cunhado, gente. Não vou nada. Vou fazer meu terminado. Vou fazer meu serviço. Queria dar um passeio com a Ana Vitória, sabe? Mas quando a gente, assim, diferente, eu não gosto. Tipo... De ir. Por causa que... Fica aí, celular. Peraí, gente. Joga ela que tá pesada. Ah, eu não gosto de... De gente diferente, assim. Né? Mas é isso, gente. Eu vou... Jogar... Ah, eu fechei o portão que já abriu o bixinho. Eu não tinha fechado. Gente, alguém sabe me falar qual o nome dessa planta aqui, ó? Quem souber, me fala aí na comunidade. Olha que linda. Ai, gente, que lindo, né? Agora eu vou ver se eu lavo ali dentro. Que tá puro... Terra. E ela tá me beliscando. Ai, filha. Tá cada beliscando a gente. E olha... Vou contar pra vocês, viu? Eu enviei pra mulher, gente. Pra irmã que tem loja aqui na minha cidade. Você tem e-mail. Antiderrapante pra Ana Vitória. E ela só tem daquelas simplesinhas, sabe? Tipo, não sei. E não sei se tem o tamanho dela, né? Que ela enviou pra mim. A foto é muito pequenininha porque é dela. Né, Ana? Eu não sei. Pra ela tem almoço pra esquentar. Eu vou almoçar com a minha mãe. E eu vou gravando mais pra vocês, tá bom, gente? Eu vou colocar no carrinho agora. Vou ver se eu arrumo ali fora. Vou colocar minha botinha de borracha. Senão eu fico pegando enfriagem no pé. Aí não dá, né, meu povo? Eu vou gravar. Eu vou gravar. Gente, já dei banho na Ana Vitória. Agora eu vou tomar banho, porque assim eu estou colando de suor. Gente, eu tenho um guarda-roupa cheio de roupa, sabe? Ó, tá meio desarrumado, mas tudo bem, mas eu vou vestir a de sempre. A saia de bolinha e a blusa de estrada. E a água daqui, ó, do banheiro da Ana Vitória, vocês viram que eu lavei, né? A banheirinha dela ali com o seu banho em pó, eu joguei a água que ela tomou banho. Usei para jogar nesse banheiro aqui, ó. Serviu, tá, gente? Limpinho. Com o cheirinho de bebê aqui. É isso, agora eu estou rateando aqui. Esse barulho de som, gente, é o vídeo que vai hoje que eu estou revisando. Vixe, nossa. Espera aí. Meu Deus, estava muito alto. Eu estava revisando ele, porque eu não coloquei ele no canal ainda. Está no Media Player, meu. É do editor. Eu mandei para o Media Player. E agora eu estou olhando ali. Eu vou tomar banho, gente. Eu não tomei banho hoje com a Ana Vitória, né? Porque hoje eu preciso me depilar, né? Meu povo, minha pova. Preciso tirar os cabelos dos sovacos, né? Uma coisinha de mulherzinha. Gente, eu tenho que almoçar na minha mãe. Estou no meio da rua. Não sei não me falar. A bateria do meu celular está acabando. Então, já já desliga. E agora enfrentar uma estradona, gente. É, Fia. Eu amo demais comer na minha mão, gente. Não é comer na minha mão. Comer na minha mãe. Por isso que eu não abro mão de... Falei para ela. Agora eu vou descer tudo isso aqui. Esse dia eu falei para a minha mãe. Ah, mãe. Eu não vou... Quando for de a pé, eu não vou, não. Né? Mas eu vou sim, gente. Ai, almoçada. É sagrado almoçada da minha mãe, gente. Sabe? A Vitória está aqui. Já almoçou. Só eu mesmo. Quase uma hora da tarde. Não. É um e pouco da tarde já. Estamos aqui, ó. A Maria e minha esposa não vai vir. Não sei se ela vai vir. É eu e ela só. Ai, gente. Pensa no calor. Menina do céu. Calor demais. E eu ainda... Mas vamos que vamos, gente. Sabadão aí. Gente, olha que lugar lindo. Ai, um sonho de vida, né? Cavalo, uma represona. Quase chegando a minha mãe. Olha o céu. Tem lugar que está escuro, ó. Deixa eu ver. Olha que maravilha. Eu já andei tudo isso aqui, ó. Ai, gente. Que vento maravilhoso. Graças a Deus. O meu pé, olha só a cor que está. Terra. Cheio de terra. Ai, almoçinho de sábado é sagrado, gente. Olha que lindo esse cavalo. Tá, sabe? Azul, tá, né? Que lindo. Olha o... Como que fala? Como que chama aquilo ali? Uma represa? Sei lá. Você sabe que tem gente que nada ali, gente. Olha. Tem gente que nada ali, você viu? E é isso, gente. Ali é um sonho de vida, né? Morar um... Imagina só. Morar um lugar assim, com represa. E... Ali é água corrente, tá, gente? Uma casa do lado. Ai, que sonho gostoso, né? Sonhar não paga nada, né, gente? Não paga nada. E é isso, gente. Olha um pé de limão. Quem quiser limão, ó. Aqui no verde estrada. Quem quiser limão aqui, ó. Passa e pega. Ventinho gostoso. Olha o delícia. Brasilzão, velho. Maravilha. Vou chegar na casa da minha mãe. Então, toma um espaço. Não estão lindas, sabe? Não tem um espaço. Porque é colorido. Tem um set de flores, tá? Vamos lá, meu povo. Ui. Ai, gente. Parta, faz um carro. Vai andar de a pé também. Faz bem pra saúde, né? Vão que vão, gente. Vão andando. Graças a Deus, né? Olha, meu povo tá animado, ó. Mas o cão de fundo. Eu ia vindicar um buruca na Vitória, gente. Mas só que... Ah, eu perdi a paciência. Claro, não vou vir, não. Porque eu acho que judia muito. Então, guru... Sei lá. Dá a impressão mal. Andar muito longe, sabe? Vai dentro de casa, igual eu tava. Ah, quando ela era bebê. Eu também não... Ela não gostou muito, não, disso... Desse negócio, hein. O povo tá no forrozão, né? Ai, graças a Deus, gente. Cheguei. Graças a Deus. Não tem lação daqui. Eu fiz... Essa... Tchama minha mão e eu tinha... Cheguei, graças a Deus. Niçom, eu sou, graças a Deus, Porque eu não sei fazer, Eu fiz uma receita de meu irmão. Até me, dá para não. Tem... Tem... Tá? Obrigado.